E fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Rai E no vídeo de hoje pessoal, vou estar ensinando a vocês a como recuperar e-mails apagados aqui do Gmail, ok? E o melhor de tudo é que você pode estar recuperando esses e-mails usando apenas o seu celular, tá bom? Então eu já quero pedir pra você logo de início aqui deixar o like nesse vídeo, inscrever-se no canal e ativar as notificações Porque assim que sair um vídeo novo, você vai ser notificado, ok pessoal? Como vocês podem ver aqui, eu já estou no Gmail, eu recomendo que você atualize ele lá no Play Store pra que ele fique igual o meu, tá? Você vai entrar nos seus e-mails e aqui vai estar os seus e-mails Vamos supor que você apaga aqui o e-mail e apaga o e-mail aqui pra ficar bem mais organizado, limpinho E apaga o e-mail sem querer e você quer recuperar Pra você estar recuperando é muito simples, é só você clicar aqui nos três pontinhos Clicando aqui nos três pontinhos, você vai rolar para baixo até você encontrar aqui, ó, lixeira, ok? Encontrando aqui lixeira, você vai selecionar a lixeira E selecionando a lixeira, aqui você vai ter que encontrar o e-mail que você apagou, ok? Então você vai procurar aqui qual é o e-mail que você quer estar recuperando Como é esse e-mail aqui, ó, primeiro aqui, tá? Ele vai estar mostrando também a hora e a data que você excluiu o e-mail, ok? Como vocês podem ver, esse aqui eu excluí o e-mail e esse daqui eu excluí dia 26 de outubro, 25, tá? Aqui a gente vai escolher qual é que a gente quer recuperar Então pessoal, pra você estar recuperando o e-mail é muito simples Você vai clicar aqui, ó, em cima do e-mail que você quer, tá? Você vai estar clicando em cima Clicando em cima, você vai clicar nos três pontinhos aqui em cima E aqui você vai vir na primeira opção, mover para Clicando aqui você vai escolher se você quer mover para principal, social ou promoções A gente vai escolher aqui o principal Selecionando aqui o e-mail já foi recuperado, ok? Então é só você voltar aqui no seu principal E o e-mail já vai estar aqui, como vocês podem ver, ó Olha aqui o e-mail aqui, tá pessoal? Então, essa é a forma mais fácil pra você estar recuperando aqui o seu e-mail, tá pessoal? E se eu te ajudei de alguma forma, eu peço a você que deixe o like Inscreva-se no canal e ative as notificações Porque assim que eu postar um vídeo novo Você vai ser um dos primeiros a ser notificado, ok?